Vamos dançar, vamos dançar o lini, porque é uma dança popular, vamos dançar o lini, eu vou dançar, vamos dançar o lini, porque é uma dança popular, vamos soluzir as filhas da princesa do Santão, terra de grandes poetas, tem outro lugar nação, vamos dançar o lini, eu vou dançar, vamos dançar o lini, Vamos dançar o lini, porque é uma dança popular, vamos dançar o lini, eu vou dançar, vamos dançar o lini, porque é uma dança popular.